Você já conhece o Telegram? Confira 12 motivos para você utilizar esse aplicativo. Fala aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rondi trazendo para vocês mais um vídeo e hoje com 12 motivos para você utilizar o Telegram. Esse que é um aplicativo concorrente do WhatsApp e que muitos amigos ainda insistem em não testar ele. Então aqui tem alguns motivos para você utilizar o Telegram. O primeiro motivo para você utilizar o Telegram é que ele é totalmente gratuito. Caso não saiba, o WhatsApp pede um pagamento de 1 dólar após um ano de utilização. Então você pode utilizar o Telegram que ele é todo gratuito, Luizada. Outro motivo é que ele é multiplataforma. Ou seja, ele tem para Android, iOS, Windows Phone, Linux, MacOS, PC e também conta com a versão web que você pode configurar em qualquer navegador. Basta você acessar o site, que está aqui na descrição e utilizar ele da forma que você preferir. Para você que gosta de grupos de conversa, aqui temos mais alguns motivos para você utilizar o Telegram. Primeiro que ele permite que você participe de grupos de até 200 pessoas. O segundo motivo é que você não precisa compartilhar seu número com ninguém. basta você criar um nome de usuário e você já pode utilizar o Telegram com a maior segurança possível. E se você é o criador de um grupo, você pode participar dos grupos apenas clicando em um link. Você entra no grupo através de um link. Não precisa passar número para ninguém. Facilidade, segurança, aprovado. Depois que você entrar no Telegram, você pode utilizar stickers. Isso mesmo, tem os emoticons que você vai clicar lá. Aqui é convencional de todos os aplicativos, teclado do Android. E também tem os stickers, que são bonequinhos, ícones que você vai utilizar de uma forma bem interessante. Tanto que você pode criar o seu pacote de stickers e compartilhar aí com seus amigos. E sempre que você quiser adicionar, basta clicar em cima do sticker e adicionar a sua lista de stickers para você zoar com seus amigos. Galera, este é um motivo muito interessante. O Telegram, ele não precisa que você salve nada na galeria do seu aparelho ou do seu computador, seja lá onde você estiver utilizando. Isso é um fato bem interessante, porque ele permite que seja enviado fotos, vídeos, arquivos, mensagens de voz, tudo isso. E nada, nada, exatamente nada, fica salvo no seu aparelho, a não ser que você queira. Se teve alguma foto interessante, você clica sobre ela e vai na opção salvar na galeria. Isso é top demais. Outro motivo bem interessante é que você pode citar pessoas nos comentários. Assim como no Facebook você pode fazer uma marcação, basta no Telegram você utilizar arroba e procurar a pessoa que você deseja citar na conversa. Você também pode responder pessoas. Se você estiver utilizando no celular, você clica em cima da mensagem e ela aparece a opção responder. A partir daí você digita embaixo a sua resposta para aquela pergunta, para aquele comentário da pessoa. Isso torna a conversa com mais sentido e faz um interesse maior dentro do Telegram. Dentro do Telegram, você também pode configurar chats com mensagens autodestrutivas. Ou seja, se você quer mandar mensagens para uma pessoa, você pode configurar um chat secreto e também configurar o tempo de autodestruição após a visualização da mensagem. Assim que a pessoa vê um segundo ou dois segundos, um minuto, uma hora, um dia, a mensagem é excluída. Isso depende apenas da configuração do bate-papo. Mais um motivo para você utilizar o Telegram. Todo ele é salvo na nuvem. Nada fica salvo no seu aparelho. Ou seja, se você estiver preocupado com o backup das mensagens, basta você instalar o Telegram de volta e você consegue ter acesso a todas as suas mensagens normalmente, com os vídeos, com as fotos. Basta você acessar, instalar e pronto. Seja ele no PC ou no celular. A sincronização funciona de forma muito rápida. Tudo que eu digito aqui aparece lá no computador de uma forma rapidíssima e muito tranquila de usar. Uma coisa bem interessante no Telegram são os stickers para você zoar seus amigos. Mas ele também conta com bots, ou seja, mensagens automáticas sempre que você configurar. Você pode conversar com bots do tipo o Edge, que é um bot para responder perguntas e conversar com você sobre assuntos interessantes. E também pode colocar um bot no seu grupo. Você pode criar um bot no Telegram para que ele automatize algumas coisas. Ou seja, se você digitar barra regras em um grupo, ele vai fazer a listagem das regras daquele grupo. Isso é bem interessante. Você não precisa ficar copiando as mensagens de regras sempre que entrar uma pessoa nova. Galera, você que utiliza algumas gambiarras para colocar senha no WhatsApp, o Telegram tem isso de forma nativa, o que é sensacional. Você pode simplesmente ir nas configurações do aplicativo e colocar uma senha e o padrão com que ele vai bloquear. Seja uma hora, um minuto, depois de fechar o aplicativo, ele vai bloquear para você. E aí, antenados, curtiram o vídeo? Espero que tenham gostado desse vídeo. E se você ainda fica pensando assim, não tem ninguém para mim testar esse aplicativo, como que eu vou testar ele? Tenho mais duas dicas para você. Primeiro, compartilhe esse vídeo com seus amigos que fica aí só no WhatsApp e não quer testar outra coisa. Faça eles abrirem um pouco a cabeça. E outra é que tem um grupo do Geek Antenado lá no Telegram. O link para você acessar, testar o aplicativo está aqui na descrição. O link do nosso grupo também está aqui na descrição desse vídeo. Então, acessa, entra lá. Eu estarei por lá para trocar algumas ideias com vocês e sempre que possível vou aparecer lá para dar algumas dicas também. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o teu joinha aí, compartilhar com seus amigos que não querem conhecer outros aplicativos melhores que o WhatsApp. E, claro, se inscreva no canal se não é inscrito, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu!